Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Internet Bom galera, estamos mais uma vez jogando aqui Internet Estamos aqui novamente no Suposto aeroporto, tem alguma coisa aí, faz já? Sim, pega aqui pra você, uma capa igual a minha Ah, eu quero Você quer, Cris? Eu quero, eu quero uma armada, mas eu não quero Ô Cris, mais bala que você Essa bala é pra minha arma, mas eu não estou conseguindo carregar mais Pois é, cara, nem adianta, dá pra mim porque eu não tenho Você tem vacina aí? Eu não tenho espaço Alguma coisa que estaca? Não Acho que vou jogar fora essa minha pistola Pronto, joguei Ó, tem uma corda aqui, Cris Sim, eu peguei essa corda, vou jogar fora Não deve ser pra muita coisa não Bom, vamos embora do outro lado Sim, quanto de vida você está, Cris? Eu estou com 80% Eu achei uma blood bag Depois quero ver como é que faz pra gente usar esse treco Hum, o que eu quero achar é água, é bebida Ah, eu tenho, eu achei uma latinha aqui, cara Será que essa latinha enche? Sei não, vê aí Vamos lá no rio, vê Vamos lá, Cris Você quer ir no rio olhar? Quero Então vamos ver Não tem espaço pra pegar essa arma aí, não? Eu tenho, mas, sei lá Cuidado, tem zumbi aí, Cris Onde? Aqui atrás Atrás? Então vai, deixa eu matar ele Cuidado, aí atrás também tem, eu vi Vai, quase queria sair desse treco Aqui, está vindo Ele vai ter que atravessar o aeroporto Vamos lá do outro lado Então vamos, cara Que eu preciso dar uma olhada nisso aí Pra ver se dá pra poder Encher, cara Sim, eu estou com 60% de sede já Não, não dá Sim, eu estou com 40% aqui E esse treco aqui que tu não pegou, não? Não, não estou com espaço Estou muito cheio Caraca, não cabe nada Deixa eu ver Eu vou usar Vou usar essa vacina, vai Cris, quanto você está de radiação? Com oito Oito, ah, então tá Aqui, adrenalina E morfina Sim Estreco, tudo recupera a vida, Cris Se você quiser usar algum É, é sério? Sim Vai, deixa eu matar o zumbi Quando você vai lá Mata ele aí Morreu Vou pra cada só Vamos dropar, vamos dropar o quê? Vamos dropar esse negócio aqui Que eu não sei pra que serve por enquanto Vamos usar isso aqui Vou pegar um desse aqui também, Cris Vou pegar essa morfina Pô, não tem espaço pra nada, meu Deus Bonjour Clip, Bonjour Clip Não dá pra mim colocar os clips um em cima do outro, não? Recuperou o HP não, já Recuperou não? Eu usei, acho que recuperou outra coisa Morfina Pegou ela aí? Peguei Adrenalina Adrenalina também eu acho que recupera Vamos ver Morfina Ah, a morfina recupera Sim, a adrenalina eu acho que também recupera Vamos ver A gente vai descobrir isso aqui agora Em poucos segundos nós iremos morrer mais uma vez Pra água Sim Então vai, Cris, vamos lá Sim, já tô Isso, tô com 100 de novo Aí me bate Aí Aí me bateu, Cris Bateu duas vezes Vira rapidão já Gostoso, gostoso Gostoso Vou pegar o da direita Depois que ele prova, né? Sim Ah, me deu mais uma pancada aqui, meu Deus Deixa eu usar alguma coisa aqui, Cris O que que tem aqui? Aqui é a saída Aqui é a saída, já Vem pra cá Sim, a saída é aí mesmo Vamos lá nesse rio, Cris O que que é isso aqui em cima? Ah, magazine Eu quero é bebida, comida, alguma coisa Por que não acha isso? Opa, zumbi Rapidão, Cris O que que é isso? Cris, zumbi rápido aqui Matou? Sim Eu matei Zumbi rapidão O que que é aquilo, meu Deus? Sim, podia achar também a... As flutinhas vermelhas, cara Lá do outro lado tem um monte de coisa, Cris É O que que é aquilo? Vamos ver aqui agora Ó, você tá fazendo alguma coisa aí, hein? Ué? É, mas ele não põe na mão essa lata Só se eu tenho que craftar a lata Vamos ver Sim, então crafta ela Vamos ver Crafting Supply, supply Tools Craft Você coloca ela lá? Sorry, I don't know Ok, não serve pra porcaria nenhuma Pelo menos Não Não sabemos pra que serve Então vamos lá naquela ilha, Cris Parece que tem loot lá Sim, lá deve ser Deve ser loot residencial Putz, 50% de sede, cara Tô com 70 já Ixi 50 de fome Ixi Já tá isso tudo, meu Deus Tá muito alto Cris É um porquinho aquilo ali? Sim, mas aí não deve ter água já Ó, tem umas moita aí Vê se tem frutinha vermelha Ah, tô vendo Porque elas recuperam sede O porco deve ter carne, né? Hum, mas a gente precisa aprender a fazer alguma coisa aí Vai, vai, vai Precisa de faca, né? Deve ser o maior complicado Por favor, tenha Plantinha Como é que agacha? Não, esse aqui não tem nada Vamos olhar a outra Por favor, diz que tem, diz que tem, diz que tem Ó, tem Opa, essa aqui tem Mas é rosa É vermelha, não é não? Não, rosa Rosa é o quê? É, sei lá Foi a que eu comi e me deixou loucão da última Ah, é? Sim Ou era azul? Não, era a rosa mesmo Ó, essa daí é azul, ó Esse aqui é azul também Quer comer, Cris? Vai morrer mesmo? Não Eu vou comer a rosa então, Cris Vou comer a rosa? Vai arriscar na rosa? Eu achei aquilo ali vermelho Pode comer Não, tá escrito, olha, comiro O que que tá escrito? Pink? Não, purple? Opa É roxo isso Então vai, eu vou comer, hein? Vai Vamos ver Sim, me deixou do loucão, Cris Loucão? Sim, aumentou a minha radiação Ah, uara Vamos comer azul então Não, não Tu vai morrer, pô Já vou morrer mesmo, Cris Tá misturando droga? Não, aqui achei a vermelha, Jean Pega aqui Então deixa eu pegar, deixa eu pegar Vai, você tá com mais alto aqui, ó Deixa eu jogar aqui fora essa aqui Você tá com essa prancheta de médico, não? Ah, o boot bag Boot bag? Cadê? Onde que tá, Cris? Não tem cheiro Aí, aí na frente Ó Vai, vermelho, ó Vamos comer Ih Recuperou um pouco e aumentou a minha Quantos aumentou? Minha radiação Desceu 5%, Cris Tá bom, já é alguma coisa, mano 5% Já peguei uma aqui também Então vai, come aí Vamos lá ver se a gente achou alguma coisa Sim, aumenta a radiação Olha que droga Sim Caraca, velho Eu vou usar minha vacina aqui, Cris Já tô com 50% Usei Olha, o que que é isso? Isso aqui é um navio Vamos achar aqui Direito não, Cris Se que julgo O que que é isso? Vem cá, vagabundo Opa, voltou normal Voltou normal, toma pancada Morra, vagabundo Nossa, não morre não, Cris Correu Ixi, tá todos eles em você Sim Calma aí, Cris Deixa eu ver um negócio Skill Cadê survival? Custa 10 Eu coloquei tudo em survival aqui, Cris Que aí vai diminuir o tempo que esse treco sobe Ah é? Onde que veio isso? Como aí? Tab Tab Aí tá lá, skill É o primeiro Eu consegui, opa, 2 Tem O próximo custa 50% Endurance Ok Ó, zumbi ali Opa Matei esse aí da direita Vou matar o da esquerda Morreu Morreu aqui também Tem mais ali Tem Tem coisa aqui dentro aí Outra lata Eu acho que Cris, achei uma mochila aqui pra você Maior Deve ser maior até que a minha Tá dentro desse negócio verde Eu perdi minha lanterna, Cris Olha Acho que eu joguei fora em algum lugar, Cris Minha lanterna Vamos ver Vou dar tiro, isso sim Beleza Olha É grandona, Cris Caraca, moleque Transferiu tudo Muito louco, hein Agora eu não posso morrer Preciso achar água Urgente, Jean Aqui, o que é isso aqui? Prego e Achei uma latinha também Achei um martelo aqui, Jean Uma picareta Opa Pegue isso aí Pegue a picareta aqui Tem que estar com as mochilas agora Sei que o monge dos paranauê É das mochilas, Cris Olha, aqui já é água Do outro lado aqui Não dá pra mergulhar? Não Deixa eu ver Craftinho Cara, achei tanta coisa legal hoje Tanta coisa legal que a gente achou E vamos morrer pra água de novo, cara Sim Sim, Cris Tá diminuindo bem mais devagar agora Nossa Ainda bem que você me salvou, cara Achei que esse zumbi era boladão Tem outro aqui Onde, onde, onde? Tem dois aqui Atira, atira Acabou a bala, acabou a bala Deixa eu pegar minha katana Ai, estamos bancada aqui Caraca, boladão zumbi, velho Crap metal aqui O que que tem aqui? Tem uma serra Peguei Opa, serra Esse treca aí é bom, hein Pra fazer alguma coisa Kandze Bar, ok Comida Opa, comida aí, hein Yellow chain light, ok Pegar tudo agora Esse boat é pra fazer porta O pessoal tava falando, Cris Ah Ok A gente podia tentar O que que é isso aqui? Um amachado Ah, velho De novo Vou morrer por sede, cara Que sacanagem Sacanagem Demais, meu Deus, Cris O que que a gente vê aqui desse lado? Era só um navio que tinha? Sim, parece que era E agora? Tem um zumbi aqui de rosa Chega aqui, vai, zumbi Te matar também Ó, se você tem certeza Que não vai morrer na água, Cris Vamos atravessar Hum? Se vê que não vai morrer na água Vamos atravessar Pra gente morrer de lá, pelo menos, Cris Não, melhor morrer daqui, pelo menos Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui na ilha Acho que é uma cidade aqui Parecia uma cidade o navio Sim, também achei que era uma cidade Sim, é Dá pra morar dentro do navio, Cris Sim, pior que dá pra morar Tem casa e tudo dentro do navio Não, aí não Departamento É uma cidade, Cris Casa, porra Eu tô achando ali uma moita ali Cris Oi O que que é isso aqui? Ué Cris, tem uma mesma cadeira aqui É? Sim Deve ter dono aí, hein O que que é isso? Que louco é isso aqui, Cris? O que? Sei lá Tô cheirando a meia aqui Eu acho que eu tô doidão ainda, Cris Vai jogar a dama aqui, ó Jogar a chadeira Vai, gente Tenta Tenta serrar aí alguma coisa Vai Tenta bater Vai Vamos ver se... Vamos perder esse tempo aqui Machado aqui Pegando madeira, vai Então vai Como é que a gente gostou de construir um barraco aqui? Um barraquinho aqui, Cris Sim Você como é que faz esse treco, não? Vamos ver Você também não... O que que você tinha pegado? Tô com o machado aqui na mão Cadê? Caiu a árvore aqui, Cris Como é que você fez? Bati nela Caiu também Madeira Pegue madeira Pegue madeira Você tava quebrando com o que? Com o machado Eu peguei o machado no chão Ok Peguei duas madeiras Vamos colocar lá no craft, vamos ver Eu ainda não entendi como é que funciona esse craft Ó, você clica no botão direito e coloca lá em cima Tem quatro... É... Negócios pra você colocar, não tem? Peraí, vamos ver Quando você abre o craft Ok, craft Tem dois negócios lá em cima Dois em cima e dois embaixo, né? Coloca a madeira no... Um dos dois de cima Não Aí o resultado vai dar no... No da direita de baixo Não, o Uden Support E se eu botar... Sim, eu fiz board Ó, agora o Uden Plate Board Ah, eu faço board também Eu fiz um Uden Plate Esse Uden Plate eu acho que eu preciso pra fazer a Foundation Cadê? Tem mais madeira aqui, não? Opa, tem Não tô com espaço, Cris Eu fiz um Uden Plate Dois Uden Plate eu tenho, já Sério? E eu usei a Blood Bag em mim mesmo, Cris A Blood Bag em você mesmo Uden Support Olha, o Uden Plate aqui Bird, 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 Bird Tá pegando tudo aqui Então vai, vamos ver Cadê Craft? Sua mochila é tão vagabundo Que já encheu Beleza Olha, eu fiz quatro Uden Plate Vamos ver Cris E aí? Fiz um Uden Uden Frame Dois Uden Frame Como é que... Como é que você fez? Foi colocando tudo lá em cima Que ia dando a madeira Foi transferindo um por um Oh, Uden Frame Sim Aí depois desse Uden Frame Você coloca ela de novo Ela vai fazendo os trecos Muito louco Deixa eu ver Craft Não, Uden Frame não fez mais nada Vai, caiu Ih, caiu alguma coisa Que ia em cima Uden Cross Cross? Sim Eu peguei Peguei alguma coisa assim O que que faz com isso aqui, velho? Tem só Dope Não tem Não tem mais nada Como é que coloca isso no chão? Opa, Cris Oi Você precisa de três Uden Frame Pra fazer uma Foundation Sério? Eu tenho um Uden Frame aqui Preciso de três Eu fiz uma Foundation aqui, Cris Você tá vendo alguma coisa verde no chão também? Não Então eu vou dar o papo pra você Toma aí Isso aí é a Foundation Isso aí é que eu começo fazendo a casa Tá, olha aqui, ó Pega aqui o Uden Frame aqui, ó Cadê o Uden Foundation Beleza Coloca aí no chão em algum canto aí Vamos ver aqui como é que é esse treco Esse jeito é um momento descoberto aqui Olha Do lado da casinha Do lado do coisa Então vai, coloca aí Dá pra colocar embaixo disso aí, não? Eu tô tentando Se der, vai ser muito louco Mas não vai dar, não Ó, deu E agora? Ah, sei lá, Cris O que que faz com isso aqui? Tem até a mesa de jantar ali Sim, tem até a mesa de jantar na nossa casa Falta só o resto da casa Será que isso aqui já é considerado como casa? Não É pra sentar home Pra sentar, precisa da cama Ah O que eu tô falando Fui, Maria Agora a gente não sabe como é que faz cama, não Tem que descobrir ainda, Cris Ih, malandro O que que tu conseguiu fazer com aqui? Mais alguma coisa aí? Não Eu preciso de mais madeira, Cris Mais madeira fazer aqui Hum Será que tudo é só madeira? Então, eu tô falando com a mesa de jantar na nossa casa